No alto do cruzeiro tem um cara que posso chamar de amigo Um cara de um coração gigante de um projeto lindo Que vive pra fazer o bem, servido e ajudando a quem Com ele eu posso contar, pode crer Oh parabéns amigo, nós estamos juntos com você A nossa palmeira e o alto do cruzeiro estão ficando belos Parabéns Carmelo, parabéns Carmelo Deus abençoe a sua humildade e o seu coração fraterno Parabéns Carmelo, parabéns Carmelo No alto do cruzeiro tem um cara que posso chamar de amigo Um cara de um coração gigante de um projeto lindo Que vive pra fazer o bem, servido e ajudando a quem Com ele eu posso contar, pode crer Oh parabéns amigo, nós estamos juntos com você Vamos embora, vem pro Carmelo, vem, vem, vem A nossa palmeira e o alto do cruzeiro estão ficando belos Parabéns Carmelo, parabéns Carmelo Deus abençoe a sua humildade e o seu coração fraterno Parabéns Carmelo, parabéns Carmelo Parabéns Carmelo Carmelo, 38 anos de história